A gente vai lendo o texto de Jó, capítulo 3, à medida que a gente vai passando pelo sermão. A gente vai lê-lo em três ou quatro blocos. Mas deixa eu fazer uma pergunta enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. A morte já te pareceu uma solução? Para o jovem Veta, parecia. Escrito em 1774, o livro Os Sofrimentos do Jovem Veta foi baseado na vida do próprio autor, conhecido como Goethe. O Goethe escreveu essa história sobre um jovem que se apaixona por uma mulher comprometida, noiva. Ele pega parte da sua história de vida e parte da história de vida de um amigo seu. Eu vou contar um pouco da história do livro, eu vou estragar o final, mas eu acho que spoiler de uma obra do século XVIII pode. Não está tão recente assim. Mas na história você tem um romance epistolar. Você tem cartas sendo coletadas aqui e o Veta vai falando sobre esse amor, essa paixão não correspondida. Ele consegue virar amigo daquela moça jovem e do noivo daquela moça. Ele chega a falar sobre os tempos de conversa e das idas na casa dela e na casa dele. E ele não consegue correspondência para essa paixão arrebatadora. A gente não sabe exatamente a idade dele, ele é um jovem, talvez ali no fim da adolescência, talvez no começo da vida adulta. E numa paixão arrebatadora ele começa a falar de suicídio. Ele começa no livro muito feliz, todo alegre falando sobre dias ensolarados. Ele encerra o livro falando sobre densas tempestades. Ele vai manifestando o seu estado de espírito pelo modo como ele descreve o tempo até. Em uma de suas cartas ele narra uma conversa dele com Albert. Albert era o noivo de Charlotte. Ele chama de Lotte de forma carinhosa nas epístolas. E um trecho do livro, na minha edição aqui na página 68, ele narra uma das suas conversas. Ele diz assim, A natureza humana, continuei, tem os seus limites. Ela pode suportar até um certo ponto a alegria, a dor, o sofrimento. E sucumbe caso ele seja ultrapassado. A questão aqui não é, portanto, se alguém é fraco ou forte. Mas sim se é capaz de aguentar a medida do seu sofrimento, seja moral ou fisicamente. Acho tão espantoso chamar de covarde um homem que se suicida, como seria impertinente chamar de covarde alguém que está morrendo de uma febre maligna. Neste momento, o Veta ainda não está pensando em morrer. Mas ele ainda fala muito sobre suicídio e morte. Mas com o tempo, a culpa de estar, de alguma forma, tentando conquistar uma mulher comprometida e a desilusão tomam conta dele. Ele não consegue viver com a Charlotte, mas ele também não conseguiria viver sem a Charlotte. E então ele começa a descrever o seu lamento, a sua tristeza. Na sua penúltima carta, já próximo do fim do livro, ele começa dizendo, Por favor, veja, estou acabado, não vou aguentar mais tempo. Ele narra, então, que vê a Charlotte tocando um cravo. E enquanto ela toca cravo, ele vê o anel de noivado dela e aquela imagem é forte para ele. Aquele anel de noivado que ele já viu várias vezes. E ele sucumbe no nível final. Ele encerra sua penúltima carta dizendo, Meu Deus, olhe para a minha miséria e dê um fim nela. Olhe para a minha miséria e dê um fim nela. Quando essa obra foi publicada, ali em 1774, ela se tornou um best-seller mundial. Ainda hoje ela faz parte das 100 obras mais lidas da humanidade. E o principal efeito da publicação dessa obra foi uma onda de suicídios. Até hoje, na psicologia, nós chamamos de efeito Veta as ondas de suicídio que surgem depois de filmes ou obras que descrevem muito graficamente o suicídio. Na obra, depois das cartas que são trazidas a nós do Veta falando sobre as suas desilusões, a gente tem uma história do editor falando da carta que foi encontrada. O Veta tenta tirar a própria vida. Ele atira nas próprias têmporas com arma que ele toma emprestada do noivo da Charlotte. Charlotte limpa a arma e entrega a ele. Ele usa a desculpa de que ia fazer uma viagem. Uma viagem que ele diz que não voltaria. Então ele tira a própria vida. Mas ele não morre. Ele fica agonizante. Então a história é graficamente grotesca de um homem agonizante que é levado ali para o quarto e ainda até que morra definitivamente por causa de sua tentativa de suicídio, é visitado pelas pessoas e a história se conclui de forma terrível. Na época, vários pastores se levantaram contra essa obra. Falavam e faziam notas, bispos faziam notas sobre como essa obra era anticristã por celebrar ou pelo menos influenciar pessoas ao suicídio. Na época, o arcebispo de Milão mandou comprar todas as cópias dessa obra e ele as queimou em praça pública. Tirar a própria vida para o Veta fazia sentido por causa das desilusões que ele encontrou na existência dele. Deixa eu perguntar de novo. A morte já te pareceu uma solução. A gente, muitas vezes ao longo da vida, assim como o jovem Veta, tem que lidar com a vontade de morrer. E enquanto lidamos com a vontade de morrer, nós passamos por muitas racionalizações. Às vezes a gente imagina que a vontade de morrer vem apenas de um súbito, às vezes de uma crise depressiva, às vezes de uma grande desilusão e você então dá cabo da própria existência. Mas muitas vezes, antes do derradeiro fim, existe muita racionalização e muitas formas de lidar com a dor e com o sofrimento. Talvez você alimenta por anos, por anos, essa ideia, às vezes quase o fetiche da morte, vir para te tirar da situação que você está vivendo. Talvez pense em dar cabo da própria existência. Às vezes na minha vida, em que eu tive que lidar com sentimentos de vontade de morte, todas elas tinham algo em comum. Era a ideia de que era melhor morrer do que viver desse jeito. Geralmente o viver desse jeito está atrelado a coisas e fantasias que só existem na nossa cabeça, de medos e traumas e angústias que geralmente não existem na realidade, mas a gente a sente e a sente como verdadeiras. Às vezes a gente passa por desafios verdadeiros e terríveis. A gente perde algo que a gente ama muito, nos é tirado algo da existência onde nós tínhamos projetado parte da nossa personalidade, do nosso valor e do nosso propósito. Nós passamos por desgraças fora do normal, fora do normal e nossa estrutura sucumbe. Foi o que aconteceu com Jó. Se você ler Jó 1 e 2, você deve conhecer a história. Jó é descrito como o homem mais justo da Terra. Deus usa Jó para zombar do diabo e diz, Vê meu servo Jó, fiel, justo, vive em fidelidade a mim. Deus então permite que o diabo toque em Jó, toque na família. Jó perde, sendo o homem mais rico do mundo, todos os seus bens. Jó, tendo dez filhos, perde todos eles em um ato sobrenatural de um vento que vem do oeste e derruba a casa sobre todos os filhos. Fogo desce do céu e consome os seus servos, consome suas ovelhas, consome todos os seus bens. Aquele que era certamente um dos grandes homens, os mais ricos e respeitados de toda a Terra, agora é um pé rapado, é um pau pérrimo, é um homem sem filhos, é um homem sem bens, é um homem sem servos. A sua esposa, que deveria ser sua conselheira, que deveria sofrer com ele, olha e manda ele amaldiçoar Deus e morrer, não valia a pena conservar sua integridade. No segundo momento, em Jó capítulo 2, a gente tem justamente Deus permitindo que Satanás toque também no corpo de Jó. É proibido que Satanás toque na vida de Jó, ele não pode morrer, mas todo o corpo de Jó então é ferido. O livro vai descrever mais à frente que Jó tem a sua pele grudada nos seus ossos, ele emagrece, existem pústulas, feridas variadas, a linguagem de Jó, não sabemos se metafórica ou literal, é que vermes entravam e saíam de suas feridas. É uma linguagem grotesca de um homem enfrentando um sofrimento grotesco. Diante disso, não é de espantar que em Jó capítulo 3, Jó queira morrer. Jó queira morrer. Jó é um homem tentado pela ideia da morte. E é estranho porque Jó capítulo 3 é um ponto de inflexão em todo o livro de Jó. Jó 1 e Jó 2 nos mostram algo que parece ser uma história de vitória. A velha história do herói em que alguém é colocado diante de uma provação e ele não sucumbe em nada. Mas quando a gente vê o fim de Jó capítulo 2, onde os amigos de Jó vêm, encontram Jó sentado no monturo e ficam uma semana calados, o tamanho era o sofrimento de Jó? Agora a gente tem um Jó que lamenta, que discursa. A palavra discurso parece ser muito formal, mas o lamento de Jó é uma poesia. Jó fala poeticamente, ele não fala com Deus. Ele parece falar a esmo, ele parece falar com os amigos, ele parece falar com a família, ele parece falar o universo, ele parece falar a nós. Jó abre o que há de mais podre, o que há de mais triste no seu coração. E o homem que há pouco tempo disse, no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá, aquele que há pouco tempo disse, Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, agora é o homem que abre a boca para dizer que a morte era melhor do que aquela vida. Um homem de Deus e quer morrer. em Jó 3, 1 a 10, Jó fala bastante, de forma bem verborrágica, uma ideia muito simples, eu preferia não ter nascido, eu preferia não ter pisado nessa terra do que viver o sofrimento que hoje eu vivo. Aqui ele não fala necessariamente de tirar a própria vida, mas ele fala da ideia de nunca ter sequer conhecido vida. A partir do verso 1, eu leio na nova versão, desculpa, eu leio na nova Almeida atualizada, diz assim, depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apuderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que se pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéreo aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer. Que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Dez versículos para dizer eu prefiro não ter nascido, que o dia do meu nascimento seja um dia de luto. Jó não parece estar falando com o próprio Deus. Aqui ele não parece estar tentando de alguma forma se opor ao Senhor. Aqui ele parece falar a própria realidade e a própria existência. E aí ele começa o seu lamento com maldição sobre si mesmo. Ele queria que não se tivesse dado a notícia alegre do seu nascimento. Ele queria que o dia do seu nascimento fosse um dia marcado por lamento. Ele queria que fosse proibida a alegria e que um decreto criminalizasse o riso no dia do seu nascimento. Ele gostaria que o Leviatã fosse invocado e que ele engolisse o sol e as estrelas para que nada mais brilhasse naquele dia. Não só na cultura de hoje, o aniversário naquela época também era um dia feliz. Os homens celebram o dia do nascimento desde muito tempo. Quando crianças nascem, o costume era de ir e levar presentes. E músicos muitas vezes cantariam em volta da casa daqueles pais. O dia do nascimento era um dia de festa. É ainda um dia de festa. Vários dias de aniversário são comemorados na igreja mês após mês. A gente celebra, se diverte, come, fala coisas boas e cada dia a mais. Deus foi quem criou as marcações dos tempos para que possamos louvá-lo por isso. Nós marcamos datas importantes. Lembro dos 30 anos da minha esposa, os dois anos da minha filha. Dias que a gente celebra e fica feliz. Nós marcamos também dias ruins. Nós lamentamos e choramos quando faz aniversário da morte de alguém querido. A gente celebra quando os anos passam. A gente chora e sofre quando dias ruins são rememorados. Jó queria que o seu dia fosse um desses dias de lamento. Quando desse a data do aniversário, todos chorassem, porque um dia houve um tal de Jó, que não deveria ter vindo. A sua existência era um erro, era uma falha. A sua existência não deveria ter acontecido. Nós marcamos datas e associamos coisas às datas. Se eu disser para você 25 de dezembro, você sabe que eu estou falando do Natal. Se eu disser para você 11 de setembro, você sabe que eu estou falando da queda das torres gêmeas do World Trade Center lá nos Estados Unidos. Jó queria que o seu aniversário fosse um dia de luto. Um luto, porque um homem como ele teve que conhecer a vida. Jó está errado. Certo? Jó está errado. E é aqui que Jó começa a demonstrar um tipo de sofrimento que está relacionado à incompreensão que ele tem do seu sofrimento. Primeiro, ainda que Jó não amaldiçoe a Deus, mas amaldiçoe a si, Jó está, de alguma forma, amaldiçoando o plano de Deus. Amaldiçoando o trabalho de Deus e os desígnios de Deus para a sua vida. E a partir daqui, no livro de Jó, você vai encontrar um amplo dualismo onde Jó parece crer em Deus, mas não entender por que Deus o está tratando daquele jeito. E então Jó, que ama a Deus, despreza a obra de Deus sobre ele. Porque Jó não sabia de muitas coisas. Para a gente é muito fácil ler o livro de Jó, porque para a gente já é revelado os mistérios dos céus que Jó não sabia. E porque Jó não sabia, Jó entra em confusão e na sua confusão Jó erra. Jó amaldiçoa as obras de Deus porque ele não entende que o caráter de Deus seja compatível com aquilo que estava chegando até ele. Em segundo lugar, o que Jó diz é uma inverdade, porque é algo que só se diz sobre pessoas condenadas. É o que Jesus diz, por exemplo, em Mateus 26, 24, quando diz que aquele que vai para a condenação eterna era melhor que nunca tivesse nascido. Ele diz isso sobre a pessoa de Judas. Se Jó não tivesse nascido, Jó não poderia contemplar a sua própria redenção. Se Jó não tivesse nascido, em Jó 42, ele não veria o próprio Deus que se revela a ele. Se Jó não tivesse nascido, Jó não veria a grandeza do próprio Deus o tratando e o trazendo para perto. Jó queria não ter nascido porque Jó, então, julga toda a sua vida por aquele momento de sofrimento. em Jó 42, Jó não fala de morrer. Jó celebra, Jó agradece, Jó diz que antes só tinha ouvido falar de Deus, mas agora ele pôde contemplar Deus através de suportar todo aquele sofrimento. Os nossos momentos de morte, então, veja, são momentos em que a gente julga todo o valor da nossa existência pelo tempo de um sofrimento momentâneo. nós julgamos toda a nossa vida no sentido eterno simplesmente por um tempo e uma especificidade de dor que sim, às vezes, dura muito. Que sim, às vezes, nos consome, nos consome no mais profundo. Mas veja, Jó queria morrer só durante aquele momento de dor. Quando a dor passa, quando Deus o restaura, ele entende que todo aquele sofrimento valeu a pena. Então veja, se nós queremos durar no sofrimento, se nós queremos durar até nos momentos em que a vontade de morte vem, nós precisamos lembrar que nós estamos julgando a vida por esse pequeno momento, por esse pequeno encontro. Se eu estou em um banquete e o primeiro garfo é amargo, eu não posso julgar toda a comida por aquela primeira garfada, porque existem vários outros pratos e se nos é prometido que as primeiras colheradas podem ser ruins, mas em breve há sabores indescritíveis, vale a pena esperar pela fé naquilo que o cozinheiro nos promete. Sabemos que essa vida pode nos dar as mais variadas dores, existe muito de sabor desse lado da eternidade. A certeza que temos é que se nós permanecermos como Jó permaneceu, há um banquete à disposição e há um valor que faz valer a pena continuar na jornada. Jó quer morrer porque Jó ainda não sabe o que Deus preparou daqui a pouco para ele. Nós queremos morrer porque nós estamos julgando todo o sabor da vida por aquilo que comemos agora e não entendemos que em 5, 10, 20 minutos o resto do banquete estará dado. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena manter a nossa integridade em Deus porque há uma redenção que nos é prometida para além do sofrimento. Se nós permanecermos fiéis a gente dura até quando o nascimento parece ser motivo de lamento. É por isso que o sofrimento pode transformar momentaneamente o dom da vida em um fardo mortal. Veja, eu conto pouco essa história mas em 2019 foi quando eu passei por uns piores momentos psicológicos do meu ministério. Eu era até então pastor auxiliar na minha comunidade eu me tornei pastor titular e parece que aquelas histórias sobre cobertura espiritual existem mesmo porque foi só o antigo pastor titular viajar para os Estados Unidos e eu ficar lá sozinho que o caos começou a se manifestar à minha volta. E era história de adultério e era história de abuso sexual e era história de fraude no imposto de renda e era gente com risco de ser preso e era gente traindo e era gente pecando e gente se desviando e as cargas caindo sobre um ministro jovem que não sabia direito o que fazer para dar conta das demandas não deu um mês e eu acordava todo dia com vontade de chorar sem saber por quê eu ia dormir todo dia com vontade de chorar sem saber por quê e quando alguém me ligava e eu via cara da igreja eu ficava tonto e queria desmaiar e as coisas começaram a ficar esquisitas na minha cabeça eu estava um dia no evento no centro e eu do nada estava na Guanabi e eu não sabia nem o que eu tinha o que eu estava fazendo ali eu comecei a pirar completamente e eu comecei a pensar em morrer eu comecei a pensar talvez fosse melhor morrer do que viver assim minha cabeça começou a enfrentar as mais variadas fantasias sobre apostasia sobre morte sobre valor foi um tempo muito estranho na minha vida e veja eu posso dizer com clareza eu julgava toda a minha existência pelo valor e pelo que eu sentia naquele momento eu não sabia que em um ano e meio tudo ia ficar bem que meu psicológico ia ficar normal que minha vida ia voltar plenamente para os eixos se eu soubesse talvez tinha sido mais fácil mas durante um ano e meio mais ou menos pelo menos nos seis meses em que tudo isso foi mais intenso foram meses em que a vontade de morte via porque eu achava que não tinha nenhuma alternativa para o meu sofrimento além de morrer e veja você pode talvez sentir a mesma coisa você está enfrentando um luto prolongado você está enfrentando uma série de frustrações na sua vida talvez você só esteja estressado com muito trabalho talvez você chegou em um momento da sua existência em que as coisas não são como você planejou e sonhou talvez você perdeu alguém e as coisas não estão indo como, sabe deveriam e você pensa que talvez seja melhor não existir veja querido eu quero lhe dar uma palavra de esperança não baseada só no meu testemunho mas baseada no livro de Jó Jó sofreu e sofreu as piores dores dores que talvez nenhum de nós tenham sofrido nenhum de nós tenham sofrido Jó quis morrer e Jó percebeu que não tinha razão porque aquela vontade profunda vinha de motivos temporários não permita que aquilo que é temporário lhe faça tomar decisões que são definitivas o sofrimento pode parecer definitivo a depressão pode parecer que não vai embora essa dor pode parecer que vai durar para sempre mas a promessa que temos é que no pior cenário muito em breve somos revestidos da natureza divina tudo isso vai embora de nós e somos encontrados por Deus vale a pena a permanência se nós mantivermos o nosso coração firmes nele você pode só esperar querido Jó só precisou esperar Jó só precisou esperar eu precisei esperar um ano e meio Jó precisou esperar 42 capítulos talvez você só precise esperar essa vida talvez você só precise esperar firme e fiel o tempo que Deus lhe reservou desse lado da eternidade eu não sei se você vai vencer a depressão ainda nessa vida eu não sei se você vai vencer essa dor ainda durante essa existência talvez vença talvez a terapia funcione talvez os remédios deem jeito talvez o aconselhamento pastoral encontre o que é que está fazendo você se sentir assim mas se nada disso funcionar se regozije em breve passa é o que é mais 20 anos é mais 30 é mais 50 quanto tempo vai demorar ainda para vivermos para ele aqui desse lado da eternidade se tivermos que viver a vida inteira lutando contra a vontade de morrer veja ainda há uma vida fiel a Deus fiel a Deus que pode ser vivida mesmo com o coração descompensado e quando ele compensa o nosso interior amém maravilhoso a vida fica mais fácil mas se isso não chega desse lado da eternidade a promessa que temos é que todos seremos libertos de tudo aquilo que está quebrado dentro da gente quando ele vier para nos consertar então vale a pena permanecer porque o nosso J42 pode ser amanhã pode ser em um ano pode ser em 10 pode ser do outro lado mas ele vem se somos fiéis se cremos vem em algum momento a dor passa e ele nos traz para ele é só esperar o fim da crise é só esperar o fim da crise em breve ela acaba eu tenho jovens na minha comunidade que lutam contra problemas psicológicos muito intensos e possuem às vezes crises de pânico no meio do culto hoje a gente tem uma equipe já preparada para isso mas não poucas vezes eu precisei no meio de algum momento do culto parar para ajudar alguém que está em crise de pânico ou algo assim eu aprendi com colegas da psicologia como ajudar e geralmente ataques de pânico nunca duram muito isso é uma coisa que é boa a pessoa lembrar daqui a pouco acaba respira respiração diafragmática é só esperar que a crise vai passar é só esperar que a crise passa e essa é uma certeza que nós podemos ter é só esperar que a crise passa é só esperar eu não sei se é anos eu não sei se é essa vida mas passa há uma promessa no livro do apocalipse de que todos estaremos em volta dele teremos os rostos limpos teremos as lágrimas secas a angústia vai embora e teremos Cristo brilhando em nós para sempre isso faz com que todo o desafio da existência se justifique vir ao mundo é uma batalha vir ao mundo é muitas vezes sofrimento sofrimento muitas vezes nos acovarda muitas vezes nos assusta no cálculo utilitarista de pesar lucros e prejuízos às vezes viver não parece valer a pena mas é só esperar um pouco mais que a crise da existência vai passar no tempo de Deus em breve Cristo vem já foi mudado desse sentimento ainda em vida alguns de nós talvez sejam mudados desse sentimento apenas encontrando o autor da vida mas o que sabemos é que em algum momento todos os nossos sentimentos estranhos serão mudados e Deus será tudo em todos e é isso que nós esperamos Jó estava errado nascer vale a pena porque é porque nascemos que podemos encontrar a redenção eterna e a cura eterna de nossas almas que nos é reservada por meio da obra perfeita de Cristo mas Jó continua na sua dor descrevendo o seu sofrimento a partir do versículo 11 ele não fala mais de não querer ter nascido mas começa a falar sobre a vontade de deixar de existir do verso 11 ao verso 19 ele fala que morrer parece um excelente descanso ele diz por que não morri ao nascer por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe por que é que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse porque agora eu repousaria tranquilo dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que construíram para cima os oleos ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata ou como o aborto oculto ou não existiria como crianças que nunca viram a luz ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz ali está tanto o pequeno como o grande o servo fica livre do seu senhor Jó encontra na morte libertação Jó olha para a morte como descanso Jó tem algumas perguntas muito tristes aqui no começo dessa passagem ele questiona ter nascido ele questiona não ser um aborto ele questiona não ter morrido no parto ele questiona não ter sido abandonado por sua mãe como um infante e deixado para morrer Jó nos mostra que crentes fiéis podem ter pensamentos terríveis e crentes fiéis podem lidar com os piores sentimentos e pensamentos por que as pessoas se matam? muitas vezes porque pregaram para si mesmas usando como texto bíblico apenas as próprias tentações e mentiras do diabo que a dor só vai passar se eles deixarem de existir aqui a gente tem Jó um homem santo e justo desejando a morte durante a dor que Deus lhe mandava deixa eu fazer uma pergunta simples suicídio é pecado? a resposta é sim suicídio é pecado é assassinato é um pecado terrível que nós cometemos contra Deus mas deixa eu fazer uma segunda pergunta a vontade a vontade de morrer é pecado? e a resposta começa a ficar um pouco mais complexa certamente essa vontade só existe por causa do pecado que entrou no mundo existe porque nós somos homens e mulheres quebrados afetados pelas tristezas desse lado da existência mas a vontade de morrer ela pode ser num primeiro momento uma tentação um mau desejo um impulso maligno que quando concretizado obviamente é pecaminoso mas ele é uma tentação e como tentação você luta contra ele você sente um impulso carnal num sentido sexual você sente um impulso agressivo você sente um impulso e você luta contra o impulso o impulso de morte é uma tentação e você não brinca com a tentação você não brinca com os maus desejos do seu coração é alimentar a tentação que leva ao pecado então é alimentar os impulsos de morte que levam ao pecado de tirar a própria vida então como homens e mulheres de Deus nós lutamos contra os nossos impulsos homens e mulheres de Deus podem pensar em morrer homens e mulheres de Deus lutam contra as ideações suicidas porque nós identificamos o pecado e lutamos contra esses impulsos de morte como lutamos contra qualquer outro pecado nós não alimentamos o desejo nós confessamos para as pessoas próximas nós lutamos no nosso coração e na nossa mente nós oramos e contamos para Deus nós pedimos ajuda pedimos ajuda pastoral dependendo do nível pedimos ajuda psicológica mas nós não levamos a tentação na brincadeira essas vontades esses desejos são impulsos que você deve tentar matar no seu coração todos os dias mas são impulsos que homens santos podem sentir que homens de Deus podem ter que lutar porque homens de Deus lutam contra as suas tentações o amadurecimento na fé é justamente cada vez mais aprender a lidar com os maus impulsos do nosso coração efésios capítulo 2 diz que agora nós não somos mais escravos das vontades da carne e dos pensamentos pensamos coisas terríveis ainda nós não nos sujeitamos àquilo que pensamos você não é as ideias que passam pela sua cabeça você não é os desejos que surgem no seu coração você é aquilo que Cristo opera em você então você luta contra aquilo que você sente porque não representa aquilo que Cristo está operando em você então veja as vezes satanás joga esses pensamentos na sua cabeça as vezes você acaba alimentando isso no seu psicológico e você acaba sucumbindo achando que a tentação já marca o seu caráter porque você acha que o desejo já descreve quem você é e quem você será para sempre mas o desejo é nada mais do que fruto da queda e lutamos contra os maus desejos como lutamos contra qualquer outro pecado deveria ser normal podermos sentar numa roda de oração e dizer eu quero morrer e estou lutando contra isso todo dia não deveria ser uma coisa tão chocante para a gente não deveria ser tão chocante porque por ser tão chocante a gente não sabe que é tão comum muitas vezes no gabinete pastoral as pessoas demoram 30 minutos chorando e gaguejando até contar que lutam contra a vontade de morrer e se espantam quando o pastor responde eu também porque na verdade nós estamos todos os dias lutando contra os mais diversos pecados os mais diversos impulsos e todos os dias precisamos da graça de Deus você leva a tentação a sério você não brinca com seus maus desejos você pede ajuda você confessa você ora a Deus você tenta vencer esses desejos malignos no seu coração o homem mais justo da terra lamentando em desespero Jó não estava sozinho se você lê o livro de Jeremias onde há um profeta de Deus usado por Deus para o serviço do povo há uma linguagem muito parecida nem nas lamentações ainda em Jeremias mesmo em Jeremias 20 a partir do verso 14 até o verso 18 você pode anotar se quiser conferir depois diz assim maldito dia em que nasci não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz maldito homem que deu a notícia a meu pai dizendo nasceu um filho a um menino causando-lhe grande alegria que esse homem seja como as cidades que o Senhor sem ter compaixão destruiu que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio dia porque não me matou no ventre materno então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que consumam de vergonha os meus dias no novo testamento um exemplo um pouco mais próximo de nós a gente encontra o apóstolo Paulo usando a linguagem em 2 Coríntios 1,8 muito forte ele diz que a tribulação que sobreveio sobre ele na província da Ásia foi tão grande ele diz que foi algo acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida Paulo sofreu pressões e tentações tão profundas e a linguagem que ele usa é muito forte perdemos a esperança da própria vida não sei se isso fala de um medo de morrer ou se era já uma vontade de que a morte o tirasse daquela dor e daquele sacrifício tão imenso queridos a gente não vem para a igreja para ouvir falar disso a maior religião do mundo você sabe qual é? a maior religião do mundo é o cristianismo? é não é o islamismo? então? é não é o judaísmo? a terceira das grandes religiões mundiais? não a maior religião do mundo é uma coisinha chamada deísmo moralista terapêutico é um termo usado por um sociólogo da religião que fala que é um deísmo uma compreensão de um Deus que está lá mas não se mete muito ele é moralista ele tem um certo e errado para você não fazer o mal para ninguém você faz o bem como você gostaria que fizesse a você ele é terapêutico ele existe para fazer você se sentir um pouquinho melhor é isso para a maioria das pessoas religião é isso Deus está lá não se mete demais não faça o mal para ninguém e vive um pouquinho mais feliz essa é a maior religião do mundo uma religião como essa é o tipo de religião que vai tentar fazer você acreditar que a sua saúde psicológica é a melhor coisa que provém de Jesus para você é a teologia da prosperidade é a teologia do coaching é a ideia de que Deus quer que você se sinta bem e a gente tem Deus que coloca Jó em uma situação de Jó desesperar da própria vida e temos um Deus que coloca Jó na situação de não querer ter nascido de invejar o defunto na cova queridos Deus nem sempre vai te dar uma existência agradável porque ele te deu uma existência para agradá-lo Deus não te colocou nesse mundo para fazer você sentir as melhores experiências táteis possíveis para te fazer sentir a melhor paz psicológica que estiver à disposição Deus te colocou nesse mundo para entregar tudo para ele para dar tudo a ele para viver por ele às vezes isso vai custar a tua saúde psicológica às vezes isso vai destruir o teu emocional às vezes Deus vai torturar você você vai querer nunca ter nascido você vai querer morrer mas você vai ver Deus e vendo Deus às portas da morte você pode entender porque é que tanto sofrimento valeu a pena para a sua vida veja hoje as trevas que você vive podem ser trevas que vão te levar para mais perto de Deus se você permanece se você sucumbe às tentações você se afasta daquilo que Deus intenta ao seu povo mas quando você permanece mantém a sua integridade e persevera no meio do sofrimento e das vontades de morte o que nos é concedido é justamente proximidade com o Deus vivo Jó quer mudar o passado Jó queria que as coisas fossem diferentes que o mundo que lhe foi dado fosse outro os mais jovens podem lembrar do seriado Dark na Netflix onde existe toda uma questão de viagem no tempo e você muda algo no passado que afeta o futuro o pessoal um pouco mais velho pode lembrar de efeito borboleta onde há também a questão de viagem no tempo através de memórias e o homem volta com sua consciência os velhos paia devem lembrar de a felicidade não se compra é bem mais antigão e muito melhor que esses dois em que há a história de um homem que ele parece ser usado pelos outros ele tenta ser bonzinho e ninguém liga para ele e ele deseja nunca ter nascido não vale existir se a existência for de dor então aparece um ser cósmico que concede a ele a chance de nunca ter nascido e ele pode ver como seria o mundo sem ele e o mundo sem ele é pior é pior o mundo perde beleza sem aquele homem em sofrimento e deixa eu falar isso com muito cuidado porque isso escandaliza muito as nossas consciências principalmente quando a gente tem um relacionamento com a religião com a igreja mas não com Jesus Cristo Deus deixa o mundo mais belo também através da tua dor Deus através do teu sofrimento da tua dificuldade desse momento de trevas ele usa você para beneficiar os outros para servir aos outros para estando mais próximo dele encontrar você próprio a beleza daquilo que ele está construindo no mundo o mundo sem você seria pior se você é um chamado por Deus um predestinado para as boas obras alguém que brilha a obra de Cristo embaixador do ministério da reconciliação se você é um crente você faz diferença não importa se está doendo tanto se você não existisse as coisas não seriam como são Deus nos coloca com um propósito nessa vida que é glorificar o nome dele ainda que doa é triste que Jó tira os olhos da eternidade Jó não parece preocupado com vida após a morte ele parece preocupado unicamente com deitar-se no caixão ele tem inveja do defunto deitado em paz parece que Jó esquece que existe uma vida do outro lado ele parece que esquece que existem contas a serem prestadas a Deus ele só consegue pensar no velório e na cova no fim da sua dor física no fim da sua dor psicológica isso porque a tristeza nos faz esquecer que existe uma vida além daqui a dor e o sofrimento muitas vezes tira os nossos olhos da eternidade fazem a gente perder a perspectiva e a gente só consegue olhar para essa coisa centralizadora que é a dor que é o sofrimento que é a doença nós somos sucumbidos nossos olhos não olham para cima nós viramos um homem encurvado em nós mesmos e a gente esquece que existe um céu a morte então se torna uma possível solução porque a gente esquece que existe um Deus eterno que dá sentido para tudo isso se nós só olhamos para a dor nós vamos desejar a cova e ter inveja dos difuntos mas se nós olhamos para o Deus que está por trás da dor se nós olhamos para aquilo que está além do sofrimento então a gente consegue permanecer ser servo de Deus servir a comunidade e ser um exemplo de perseverança como foi Jó mesmo querendo morrer é assustador que no novo testamento um homem pedindo pelo fim da sua vida seja usado como um exemplo de perseverança e veja meu querido a gente espera muitas vezes uma perseverança perfeita de que a gente vai permanecer na fé mas assim é intocável é impoluto a gente sofre e é flutuando cosmicamente na posição do lótus próximo do nirvana e veja querido o exemplo máximo de paciência e perseverança do antigo testamento era um homem pedindo para Deus acabar com a vida dele era um homem chorando era um homem sofrendo era um homem em dor mas era um homem que permaneceu que durante o sofrimento ele continuou ele não voltou para trás porque ele sabia que o descanso um dia chegaria não o descanso do caixão mas o descanso da glória Jó tinha muitas perguntas não respondidas ele pergunta ele quer saber os motivos do seu sofrimento na filosofia e na teologia há um termo muito famoso chamado teodiceia vem de teós no grego Deus e de que que é justiça significa literalmente a justificação de Deus é um esforço para dar os motivos de porque Deus faz as coisas que ele faz no que diz respeito ao sofrimento Jó queria uma teodiceia ele queria a explicação de porque ele passou pelo que ele passou e Deus não dá isso para Jó Deus não sabe porquê e muitas vezes a gente passa tempo demais os irmãos me ligam e perguntam pastor porquê porque eu estou passando por isso porque eu estou sentindo isso porque é que Deus fez isso comigo e a minha resposta do alto da minha teologia é eu não sei eu não sei eu não sei porque Deus levou seu filho eu não sei porque é que Deus adoeceu sua mãe eu não sei porque é que você faliu eu não sei porque é que o casamento acabou eu não sei porque é que a depressão não vai embora eu só sei que Deus sabe e isso basta eu só sei que Deus está por trás disso tudo e isso deveria nos dar força eu só sei que mesmo durante a dor e o sofrimento há a promessa de um Cristo que nos mantém perto dele vale a pena continuar porque vale a pena ver o que Deus está construindo em nós através de tanto sofrimento para o mundo o sofrimento é destrutivo para nós o sofrimento é Deus construindo a sua presença na nossa vida foi o que ele fez com Jó é o que ele faz conosco ainda hoje Jó continuou perguntando a partir do verso 20 até o verso 23 ele pergunta por que o miserável precisa viver aqui Jó lança as bases de políticas públicas hoje em dia políticas públicas que são bíblicas certo são bíblicas o aborto e a eutanásia profundamente bíblico são baseados no lamento de um homem em sofrimento se você ler verso 20 21 22 23 diz assim por que se concede luz ao miserável e vida os de coração amargurado que esperam a morte e ela não vem que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados será que a morte não é melhor do que determinadas formas de viver de Jó esse é justamente o princípio do aborto é o princípio da eutanásia famílias pobres vão ter filhos pobres sofridos por que eles não abortam também um velho com demência não devia morrer logo um adulto em estado vegetativo não deveria receber uma injeção letal um bebê com síndrome de Down não deveria ser abortado e muitas vezes as nossas explicações e tentativas de resolver o problema do sofrimento só nos torna monstros piores e nos torna monstros morais nós devemos ter paciência com as palavras vãs de quem sofre sabemos que a partir daqui Jó é falar coisas que são dignas da repreensão de Deus ao fim do livro Deus tanto louva Jó por um lado como condena Jó pelas suas palavras do outro perceba irmãos Jó é um exemplo profundo de como até mesmo homens santos podem fraquejar na dor nós somos muito ensinados em uma cultura do mito do herói onde o homem santo é o homem que sempre tem a resposta certa contamos vários testemunhos de homens e mulheres à beira da morte que dizem que vão encontrar Jesus e sabe a gente lê as histórias dos mártires que colocaram a espada do algoz no próprio pescoço que morreram cantando hinos de alegria mas veja isso é um recorte a maioria dos mártires morreram gritando a maioria dos mártires fugiria se pudesse a maioria dos homens de Deus tentaria escapar da doença e se viesse cura louvaria claro que existem alguns exemplos de homens e mulheres que encontraram paz sobrenatural nos momentos difíceis da vida mas muitos homens de Deus e mulheres de Deus entenda também fraquejam também choram também sofrem também sentem a dor da perda a gente sempre fala velório de crente é muito melhor que o velório de crente o povo está mais consolado mas existem lágrimas também em velórios de crente existe dor homens de Deus também choram homens de Deus também sofrem homens de Deus também falam besteira quando a dor se torna por vezes insuportável e qual é a nossa postura é de corrigir é de tentar mostrar que o cara está errado ele está fraquejando na fé quando muitas vezes a gente deve olhar para Jó e lembrar que mesmo homens fiéis podem sentir dores horríveis que muitas vezes fazem com que palavras erradas sejam soltas ao vento às vezes o que a gente pode dar é consolo às vezes aquela palavra errada aquela declaração falsa sobre Deus não precisa de uma aula de teologia para corrigir precisa de um coração amoroso e a compreensão já vai embora porque às vezes aquelas palavras não vêm de uma má teologia aquelas palavras vêm de uma dor tão profunda que a pessoa perde o senso e a melhor forma de curar aquela dor profunda é com carinho é com presença é com o evangelho devemos ter paciência com quem sofre santos fraquejam e é importante sabermos fraquejar em santidade é importante sabermos consolar os santos que fraquejam precisamos saber como sofrer diante do Senhor é bom fraquejarmos bem acompanhados pela igreja devemos ter um coração amoroso com aqueles que estão em sofrimento em dor devemos ter um coração amoroso e paciente com quem está fraco o miserável precisa viver porque a simples oportunidade de conhecer a Deus faz com que até a sua vida de miséria valha a pena Jó não entende Jó fala bobagens das quais ele vai se arrepender mais à frente Jó está errado mais uma vez vale a pena viver mesmo em miséria vale a pena viver mesmo doente vale a pena viver mesmo pobre vale a pena viver mesmo fraco vale a pena certamente vale a pena quando essa vida nos reserva o conhecimento de Deus e a comunhão com Ele claro não vale a pena viver se a gente passar por aqui só para satisfazer alguns prazeres e ir embora não vale a pena se a gente está nesse lado da eternidade simplesmente para tentar maximizar tudo aquilo que a gente puder curtir nessa vida só se vive uma vez dizem eles vale a pena quando nós vivemos esse lado da eternidade para nos aproximarmos e conhecermos o único que faz a vida valer a pena Jó não entendia que Deus o estava não apenas enviando sofrimento mas também limitando o sofrimento mas também o cercando de muitas formas Jó diz que Deus o cercou de todos os lados mas Deus não o cercou de todos os lados para destruí-lo pelo contrário Deus o cercou de todos os lados para protegê-lo para limitar a atuação do diabo o diabo não pôde tocar na fé de Jó o diabo não pôde tocar na vida de Jó o diabo não pôde tocar na integridade de Jó Deus cercou Jó de todos os lados não do modo como Jó diz ah Deus cercou o homem de todos os lados ele não devia precisar viver não Deus cerca Jó de todos os lados e o protege naquele estado de lamento e dúvida queridos às vezes o sofrimento demora para ir embora e achamos que o melhor seria morrer mas Deus nos mantém vivos no sofrimento como um ato de amor Deus não permite que Jó morra em dúvida Deus não permite que Jó morra falando coisas erradas sobre Deus Deus permite que Jó viva e viva até ver o motivo do seu sofrimento porque Deus estava ali Deus muitas vezes nos mantém no sofrimento Deus nos mantém na crise para que possamos vencer a crise e ver as coisas que Deus está fazendo em nós de forma muito maior muito mais profunda Deus permite que desse lado da eternidade nós já vejamos parte da bela pensaria que ele está montando que desse lado da eternidade nós já possamos contemplar parte da maravilhosa obra que ele está fazendo em nós e Deus às vezes nos mantém nas partes negras dessa pintura para que possamos passar para o outro lado da eternidade já cientes que há algo muito maior que ele está fazendo em nós então ele conclui de 24 a 26 os últimos versículos desse capítulo dizendo porque em vez do meu pão me vem gemidos e os meus amentos se derramam como água aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece não tenho descanso não tenho sossego não tenho repouso só tenho inquietação segundo Jó ele comia gemidos ele jorrava lamento ele temia e acontecia ele não possuía descanso ele não possuía sossego ele não possuía repouso ele só tinha inquietação essa é a descrição da sua alma nesse momento essa é a descrição da sua vida dos sentimentos do seu coração porque essa é a descrição da alma de um homem de Deus em sofrimento talvez seja a descrição da sua alma não deixa satanás te convencer que a dor que você sente é Deus te abandonando porque Deus estava com Jó não deixa satanás te fazer acreditar que toda essa angústia da tua alma significa que você não é crente porque um homem crente estava angustiado às portas da morte não deixe que o diabo te convença de que não vale a pena continuar existindo que é melhor dar cabo logo dessa vida porque não vale a pena porque Jó veria que valia a pena comer dores e lamento vale a pena continuar por causa daquilo que nos está reservado em Cristo Jesus haverá um dia onde não haverá mais gemido onde não haverá mais lamento onde não haverá mais medo onde possuiremos descanso onde possuiremos sossego onde possuiremos repouso onde findará toda inquietação e é olhando para isso que a gente permanece olhando para o que nos está reservado que a gente continua mas existe algo interessante nesse trecho aqui quando ele fala especificamente que o que ele teme o sobrevém que o que ele receia o acontece quem me chamou atenção para isso foi o famoso teólogo D.A. Carson ele é famoso pelos seus comentários sobre o novo testamento mas ele falando sobre o livro de Jó ele diz que Jó aparentemente já havia pensado sobre a questão do sofrimento ao ponto de ter temores e receios veja que aqui Jó está há uma semana nesse período de dor e sofrimento não parece que Jó está falando de dores e receios que estão atrelados ao próprio sofrimento que ele está vivendo então ele está no meio do sofrimento então ele teme alguma coisa e acontece parece que Jó está falando de temores anteriores ao sofrimento no sentido de que ele temia perder os filhos que ele temia perder tudo que ele temia adoecer já antes disso acontecer ou seja Carson percebe que Jó não era um amador acerca da vida com Deus Jó já havia pensado o suficiente sobre a sua vida com o Senhor ao ponto de saber que ele não poderia se considerar como alguém isento da possibilidade de perdas desastrosas estar preparado em algum nível vai pensar o Carson talvez seja o motivo de Jó responder com tanta integridade no começo do livro e de Jó mesmo falando coisas difíceis e falando julgando Deus de uma forma errada ao longo do livro Jó nunca negar a Deus e nunca abandonar o Senhor durante toda a obra veja mesmo assim isso nós precisamos observar com cuidado mesmo os corações mais preparados podem se encontrar em desespero quando Deus deseja tirar nossa paz e segurança você pode se preparar para pular num lago congelante mas é quando o seu corpo entra na água que você sente toda a dor do seu organismo mas precisamos de preparo talvez seja porque Jó se preparou foi que Jó aguentou foi porque Jó pensou a respeito que Jó não achava que o sofrimento não podia vir sobre ele precisamos estar preparados precisamos preparar nossa alma e orar a Deus já vendo que talvez Deus possa tirar tudo que nós temos as vezes eu me pego num exercício meio mórbido mas um tanto positivo para minha fé de pensar como seria se eu perdesse tudo eu estou dentro do meu carro dirigindo e se eu voltar para o busão eu estou dentro da minha casa e eu penso se eu parar debaixo da ponte estou com minha filha no colo eu penso se Deus levar a Catarina se Deus levar a minha esposa se Deus levar a minha saúde eu me pego pensando será que o Deus que eu adoro hoje com uma bela esposa com uma bela filha com uma bela casa será que é o Deus que eu continuarei adorando se Deus tirar isso tudo de mim espero que nunca aconteça espero ser encontrado preparado se acontecer Jó aparentemente era alguém que tinha os seus temores que era experimentado acerca das possibilidades de sofrimento e mesmo assim Jó se encontra em desespero o que acontecerá conosco então se nós tratarmos a vida como bobagem e não nos prepararmos para a possibilidade do mal cair sobre nós Jó respondeu com fidelidade nos capítulos 1 e 2 mas o fim do capítulo 2 diz que depois de 7 dias e 7 noites é que Jó lamenta o lamento de Jó capítulo 3 ele enrompe em um lamento depressivo depois de tanto tempo aguentando o sofrimento o texto aqui não fala se Jó pecou ou não com suas palavras como faz antes no capítulo 1 diz e aqui Jó não pecou no capítulo 2 diz aqui Jó não pecou e no capítulo 3 não diz nada e eu acho que essa ausência diz alguma coisa eu acho que aqui Jó já começa a falar coisas que não representam o que Deus realmente está fazendo mas é importante notar que mesmo assim Jó não amaldiçoou Deus diretamente em nenhum momento ele não fala em abandonar a fé em Deus ele não considera o conselho da sua esposa de amaldiçoar a Deus até aqui podemos dizer com certeza que todas as suas lutas são lutas de alguém que ama a Deus mas ele amaldiçoou a si mesmo diante de Deus porque claro existem formas santas de se amaldiçoar como Isaías fez diante da presença de Deus mas talvez aqui seja a maldição de um homem confuso de um lado a gente tem a confissão de pecados e a confissão da própria miséria mas do outro a gente tem o desespero diante de realidades das quais Jó queria se deixar sucumbir vejam meus queridos não confunda você acreditar em depravação total não confunda você acreditar que é pecador e indigno com você achar que a sua vida não faz nenhuma diferença e que você pode ir embora e que ninguém vai sentir falta a doutrina do pecado pode ser usada pelo diabo para tentar lhe convencer que Deus nem se importa com você eu creio no pecado original eu creio em depravação total eu sou um bom calvinista como todos vocês mas cuidado que Satanás pode torcer até as melhores doutrinas para te levar a tomar decisões que desonram o nome de Deus queridos o livro de Jó é maravilhoso é maravilhoso porque ele nos escandaliza ele é maravilhoso porque ele nos constrange e porque Jó é um exemplo Jó é um exemplo a imitar mas ele é só isso Jó é um exemplo a imitar mas ele é só isso o sofrimento de Jó não nos dá nada além de um bom exemplo de fé e é muita coisa convenhamos mas veja se dependêssemos de bons exemplos a gente estava em maus lençóis o que nos abençoa é saber que existe um outro que sofreu e que sofreu sofrimentos muito maiores do que o de Jó e que se encontrou às portas da morte muito mais literalmente do que o próprio Jó cujo sofrimento nos dá alguma coisa além de um bom exemplo que é o sofrimento de Cristo Jesus nós falamos aqui de Jó obviamente e Jó como o justo que sofre no antigo testamento parece ser uma ótima ilustração para aquilo que o próprio Jesus é no novo testamento aquele que é justo e que sofre mas Jó sofreu para se aproximar de Deus enquanto Jesus sofreu para que nós nos aproximássemos de Deus enquanto Jó é um ótimo exemplo Jesus aplica em nós os resultados do seu sofrimento Jesus se amaldiçoa e escondidos à sombra daquele que foi amaldiçoado cujo dia do nascimento é por outro lado festejado em nossa civilização é diante do sofrimento dele que a gente encontra perseverança para sofrimentos muito maiores ou muito mais profundos do que o de Jó sofreu em Mateus 27 46 a gente tem o famoso grito da cruz onde perto da hora nona ele exclama em alta voz Eli Eli Lamar Sabactane isto é Deus meu Deus meu porque me desamparaste a gente tem um Cristo que pergunta porque a gente tem um Cristo que se sente desamparado por Deus porque recebe sobre si os pecados de seu povo e separado de si então ele morre para que nós possamos ser unidos com ele ler a história de Jó é maravilhoso mas é maravilhoso quando olhamos para Jó e vemos em Jó um pequeno um pequeniníssimo uma pequeniníssima sombra daquele que é o fluxo natural dessa grande história do antigo testamento o Messias que vem e que sofre por nós você olha para Jó e se sente constrangido por não ter a fé de Jó ótimo a gente tem a obra perfeita de Jesus você olha para Jó e o exemplo de Jó ao invés de ti encorajar te derruba porque você olha para ele como um modelo inalcançável veja você não é salvo por ser tão bom quanto Jó você é salvo porque houve um Jesus muito maior do que Jó muito acima de Jó que sofreu muito mais do que Jó e que perseverou muito mais do que Jó em nosso lugar em Jesus Jó gostaria de estar onde a gente está em Jesus a gente tem uma segurança um poder e uma revelação que nos diz coisas que nos dá coisas que Jó só podia vislumbrar hoje nós temos o servo sofredor que morreu por nós e que sofreu por nós e que nos livra da morte eterna o jovem Verta teve uma paixão juvenil e tirou a própria vida por isso enquanto o Deus Pai nos amou soberanamente então entregou a própria vida do seu filho por isso e nos entregou por toda a eternidade uma transformação eterna interna que durará muito mais do que qualquer dor e sofrimento que essa vida puder nos dar persevera persevera porque Cristo Jesus perseverou para que todos nós possamos sentar ao lado de Jó diante daquele que morreu por nós vamos orar por isso e agradecer por essas maravilhas Senhor nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra nos constrange nos apoia Deus para os momentos de dificuldade e os meus irmãos que lutam contra maus desejos contra más tentações contra terríveis pecados na sua alma contra talvez as motivações erradas talvez contra sofrimentos intensos talvez problemas psicológicos ou psiquiátricos que o Senhor os ajude Senhor os dê força que nos porquês da vida eles encontrem o Senhor como resposta sabemos que é uma forma justa de morrer e a forma justa de morrer não é sucumbindo diante do sofrimento dessa vida a forma justa de morrer é morrendo para o pecado é morrendo para os nossos próprios desejos é morrendo para essa vida a fim de que Cristo vive em nós se é assim então morramos amém 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 Obrigado.